Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou a época de Natal, a época das festas, das festividades, onde tendemos a estar com família, amigos e afins, e onde os jogos são normalmente prendas muito desejáveis, e são, no meu caso, eu gosto muito de receber jogos, imagino que outras pessoas também gostem. Outras pessoas, se calhar, também gostam, mas ainda não sabem. E venho fazer aqui, então, o vídeo de algumas das recomendações de jogos para poderem oferecer no Natal. Dividi este vídeo em três categorias, porque os jogos são diferentes, mas o requisito é normalmente o mesmo. São jogos que existem em Portugal, jogos que estão em português, e que estão facilmente acessíveis, e que é uma forma também de apoiar o desenvolvimento dos jogos em Portugal, quer as reedições e traduções de outras línguas para português, quer também a criação dos jogos nacionais. Portanto, vou fazer hoje aqui o primeiro vídeo. O primeiro vídeo começa com os jogos de cariz mais infantil ou familiar. E vou fazer aqui uma série de recomendações, que devem ser complementadas com o vídeo que fiz o ano passado e nos anos anteriores. Portanto, eu não vou repetir jogos, à exceção de um pequeno jogo que tem uma expansão, mas é para o outro vídeo, para os jogos mais complexos. Mas eu vou referir jogos que ainda não referi, portanto, muitos dos jogos do ano passado e há dois anos ainda estão disponíveis e são, obviamente, boas recomendações. Mas vamos nos focar naquilo que são jogos novos, jogos que acabam de chegar e que estão disponíveis para podermos jogar ou com crianças ou em família. E agora vou falar de cada um deles com mais detalhe. Então, vamos começar aqui pelo mais pequeno. Aqui, o Walkie Talkie. Esta caixa ainda está por abrir, mas eu já estive a experimentar o jogo. Trata-se de um jogo da série de bolso, dos jogos editados pela Devir. Aqui neste jogo estamos a falar de um jogo rápido de cartas com as quais vamos construir palavras, mas são desafios grandes. Portanto, temos cartas com letras e com cores e vamos ter que andar a construir, quer com as que temos na mão, quer com as que estão em jogo, andar a construir palavras que comecem por estas letras e que tenham estas cores. Portanto, é sempre um desafio mental e os outros jogadores podem fazer com que as nossas cartas mudem. Portanto, aqui um jogo que, apesar de ser simples e poder ser jogado em famílias, tem alguma complexidade e eu diria que entra mais naqueles jogos de quem gosta destes jogos de palavras. Jogos de palavras é um tipo de jogo muito específico dentro dos jogos de tabuleiro e aqui tem um bom exemplo. Próximo jogo. Por falar em palavras, agora vamos falar em cálculo. Temos aqui o Hércules, um jogo do Fábio Lima, editado pela Mebo Games. Temos um jogo que, no fundo, é o cálculo entre dois dados. Ou seja, os jogadores lançam dois dados e vão fazer cálculos. No entanto, como a temática do jogo são aqui os 12 trabalhos de Hércules, embora sejam aqui tornados abstratos através do cálculo matemático, nós temos alguma estratégia naquilo que devemos fazer nos trabalhos porque quando alguém concluir os 12 trabalhos do jogo termina e vamos contar pontos e importa saber quais fizemos durante o jogo. Sempre que fomos fazendo trabalhos, concluindo objetivos, vamos ganhando cartas que nos permitem depois modificar os dados para controlar a parte aleatória que o jogo tem. Mas é um jogo onde o cálculo é a base, mas tem alguma estratégia. Portanto, eu diria que é uma forma de explorar o cálculo matemático de uma forma mais interessante do que é o cálculo direto, apenas resolvendo um problema matemático ou abstrato. Depois, ainda aqui numa, podemos chamar que são um forte pendor educativo, temos aqui um jogo de cultura geral, cultura de geral nacional, especialmente História de Portugal. Temos aqui o Quinto Império, a segunda versão, a segunda edição, que vem com esta nova arte da Mariana Costa, um jogo da autoria do David Santos Mendes, o editor da Pitágoras. E agora aqui, como ajuda, o jogo foi tornado, eu penso que ganhou muito no aspecto gráfico e ganhou também na jogabilidade. Não é apenas, ou digamos, apenas um jogo de perguntas e respostas, tem alguma estratégia, alguns elementos destes jogos já de design moderno. Portanto, aqui uma boa combinação entre o jogo mais familiar, de cultura geral, mas que tem também algumas estratégias e alguma gestão, tornando aqui um produto único na sua categoria. e eu acho que é interessante e diria que funciona bastante bem para jogar em família, porque também vamos, por exemplo, quando jogam com pessoas de outra idade, elas vão gostar de partilhar o seu conhecimento histórico. E também aqui, o ponto de vista de jogar com as crianças, também uma atividade que é estratégica, lúdica, mas também tem uns toques de educativo em que se aprende alguma coisa. E está muito bonita esta edição, eu gosto bastante. Próximo jogo, ainda nos jogos históricos, temos aqui o Évora. Este jogo eu tive quase para o colocar na secção dos jogos mais pesados, mas eu acho que ele pode ser jogado também em ambiente familiar, também com crianças. Temos aqui um jogo em que não temos que saber respostas à história de Portugal, nem à construção deste tempo de Évora, mas aqui estamos mesmo a construir o tempo. E estamos a falar aqui de um jogo de combinação para construção, de maiorias de áreas. Um jogo que pode ser jogado, eu diria, por qualquer idade, a partir dos 7 ou 8 anos já se joga perfeitamente bem isto. O jogo não é complexo, tem profundidade estratégica e eu diria que também é uma boa recomendação para fazer esta etapa intermédia entre aquilo que é um momento que é relativamente leve, mas já tem estratégia e já consegue agradar a vários perfis. Portanto, eu diria que também é uma boa recomendação aqui para este público mais familiar, de quem quer jogar já com alguma profundidade estratégica. Depois entramos aqui no Takenoku, que é uma reedição. Ele já foi lançado ano passado, mas o ano passado não tinha o jogo para poder mostrar. Aqui é uma reedição para português, ou seja, o jogo está traduzido em português, um jogo que é editado pela Salta da Caixa em Portugal. Trata-se de um jogo que tem este panda, isto vai agradar, tem os componentes muito bonitos. Eu diria que as crianças vão gostar bastante disto e os adultos também vão gostar porque existem interações aqui entre os jogadores. É um jogo de estratégia, de controle de espaço, de planeamento, combinação de pontos, obviamente. Combinamos ações e combinamos elementos para gerar pontos. E eu diria que é um jogo que também pode ser bastante abrangente no que toca à capacidade de interagir em famílias. Portanto, um jogo aqui já com alguns elementos de estratégia, com alguns elementos que vão agradar às crianças pelo seu lado visual, mas também aos adultos, que gostam mais deste aspecto mais cartoon. Portanto, aqui uma boa opção também de um jogo intermédio. Depois, a entrar aqui no absurdo, os doentes voadores da Mevo Games também. Este jogo foi uma surpresa para mim. Eu pensei que ele fosse demasiado infantil ou demasiado absurdo, mas depois vi que é extremamente divertido. Especialmente, pode ser perfeitamente jogado com adultos, com crianças, com famílias. Cada jogador tem as suas catapultas que vai tentar disparar os tais doentes, os goblins, aqui para dentro deste castelo. E aqui, depois, é na mesma um jogo de estratégia, combinar ações, tem várias possibilidades. Portanto, combina este elemento muito dinâmico, em tempo real, o jogo em tempo real. Tentar acertar nos sítios, tentar fazer as combinações, tentar trocar e ter mais habilidade, porque é no sentido de progressão. E pode ser jogado também por crianças de qualquer idade. Eu até tenho jogado com crianças muito pequenas, fazendo algumas adaptações nas regras. Portanto, surpreendeu-me imenso. Um jogo muito versátil e que vai deixar memórias depois do jogar. Depois entramos aqui num outro jogo, que é um jogo já mais calmo. Estamos a falar aqui do Canvas. Não tem aqui o nome, porque ele tem esta ideia de poder ficar com uma pintura. Há quem use isto mesmo como decoração, porque é um jogo em que estamos a criar pinturas, através da combinação de cartas transparentes. Este jogo chegou muito recentemente à Meable Games. Eu tenho aqui a edição até em francês, mas ele já está disponível em português. Este jogo é um jogo de combinações. Nós vamos combinar as cartas e tentar fazer a maior pontuação possível. O que tem de muito interessante é o aspecto gráfico, porque no final nós vamos ficar mesmo com pinturas, que é o resultado da combinação dos vários elementos. Um jogo calmo, relaxante, que não tem o dinamismo, por exemplo, dos doentes voadores. É mais para quem gosta deste aspecto mais calmo e quem gosta muito do lado estético. Portanto, aqui é uma excelente opção também, que pode agradar a todas as idades. Notar que o Canvas foi trazido e está disponível agora na Meable Games em português. Então, não é que me tinhas esquecido de falar aqui do Clique, que é um jogo em que estamos a fazer fotos em família. Estamos aqui com personagens a colocar e vamos passando coisas com os envelopes, com os pontuadores, uns com os outros. É um jogo muito interessante e surpreendente, que pode agradar mesmo a toda a gente. E é um jogo muito visual e muito material, ou seja, muito tridimensional. É um jogo leve, mas que pode agradar também aos jogadores mais complexos. Portanto, um excelente jogo para mesmo todos. E, obviamente, eu acho que entra também muito bem num ambiente de Natal, uma vez que podemos até ensaiar algumas fotografias e fazer algumas coisas engraçadas mesmo com o jogo. Um jogo que pode ser jogado por todos. Portanto, adiciono aqui à coluna. Agora, por fim, o Zombie Kids Evolution, que acabou de chegar, acabou de estar disponível em português, através da salta da caixa também. Estamos a falar aqui de um jogo também surpreendente. É um jogo colaborativo, muito a pensar nas crianças, mas que podemos jogar com adultos. Eu tenho jogado com a minha filha, tenho gostado bastante. Trata-se de um jogo em que estamos a tentar sobreviver a vários níveis da escola, de vários níveis de uma escola que está a ser invadida por zumbis. E é divertido que estamos a tentar destruir os zumbis e libertar a escola deles. E, no fundo, são os próprios professores e os auxiliares que são os zumbis. Portanto, as crianças ainda acham mais piada a isso. O jogo tem uma particularidade muito interessante, que é um jogo Legacy. O que é que é isto? Quer dizer que o jogo vai evoluindo. Nós vamos desbloqueando coisas, vamos modificando, colocando autoclanos, abrindo envelopes, desbloqueando habilidades. Portanto, quase como um videojogo. Mas, no formato de jogo analógico. O que, no final, ficamos com um jogo com muito mais rico, com muito mais opções. E as crianças têm adorado isto. E os pais também gostam de jogar com elas, o que é sempre algo bom. Pronto, fica aqui uma pilha de várias recomendações de jogos familiares. Eu penso que está aqui uma boa oferta para vários gostos, para vários tipos. Eu depois vou fazer mais dois vídeos. Um dedicado a jogos mais complexos, para quem, digamos, é que são os jogadores mais habituados, que estão mesmo à procura deste tipo de produtos. E depois, um outro vídeo. Eu penso que vou chegar... Os jogos ainda vão chegar a tempo para jogos mais de party games, mais pensados para adultos. Jogos de festa. Também é pensar aqui um pouco na passagem de ano. E pronto, espero que tenha sido útil. Boas festas, bom Natal e muitos jogos à mesa. Adeus! Boas festas!